Tá de novo, né? Papai, o negócio tá horrível, pelo amor de Deus, que vergonha. Só observa. Pupui, senhora é linda, Pupui. Mas, pelo amor de Deus, gente, vamos procurar o teu corpo a fazer, gente. Não tá legal ali o negócio. Quer dizer, não me massageia? Massageia ou não? Não, isso. E, Pupui? Então, Pupui, se a senhora for deitar aqui, a senhora sabe que eu me desespero, Pupui. Pupui? Não faça isso comigo, então, Pupui, eu me emociono. Não, mamãe, é muita intimidade. Pupui, Pupui. O pequeno youtuber, além de não ter incentivo, o pequeno youtuber piauiense não tem nenhuma oportunidade de crescer na vida, porque... Por que não? Não. Ai, vida severina. Você quem é quem mostra, né? Só aparece o glamour agora, né, pra ver se cresce. Ai, amor, tá tão bonito agora, ó. Não parece que ele tá colando aqui o objeto. Será que tem que molhar isso aqui antes? Eu vou aprender, amor, com minha churrasqueira, a ser mais humilde. Eu sei que tem pessoas aí que gostam de mais do outro lado. Dá argamassa direto aí, ó. Tá bom, né? Vocês, vocês que deixam um comentário. Tá bom, deixa eu me dar aí o tijolo. Vocês que deixam um comentário positivo. Ó, a água fez uma diferença, hein? É melhor botar muita argamassa, aí bota o tijolo. Desce, 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 até chegar no nível. Não dá pra subir o tijolo, não dá pra descer. Pra você perceber, eu peguei o instrumento correto, que é uma... Uma pá de pedreiro. Uma pá de pedreiro. Acho que o segredo é esse, mano. É a gente ter... Não. Humilde. Exatamente. Eu sei, já sofri, mas... Tenho medo de te amar. Eu quebrei a planta. Pra ser pedreiro. Não prepara, gente, pra ser pedreiro. É. Não prepara. Eu não lembro da aula. Teve uma aula que a gente teve que fazer um... Não, não. A gente deu essa aula lá no... Sabe aonde? Lá no Senai. Ah, eu dei essa aula, ó. De levantar... Parede? Parede. Coitado dos alunos que assistiram, viu? Não, mas não dei, não. Eu sou feita do gabarito. Ah. Eu vou fazer o gabarito. Eu acho que... Pô, pode lançar o vídeo de segunda-feira, que já tá sendo editado. Aí na terça lança a atualização. A churrasqueira quebrou, né? É. A gente tá refazendo ela. De argamassa. Nossa, tá tão escuro aqui, tipo... Só meu olho aqui. É, tá só meu olho aqui. Parece um olho biônico. Meu olho tá claro? É, teu olho... Tá baixando a Belangina. Para de falar besteira, que eu não tô te pagando pra falar... Não tô nem te pagando, né? E tipo, e tipo... E o pior... Os tomates que dão lá, a maioria são comidos. Tipo, tem lagarta, tá entendendo? Aí tem uma ferramenta que eu vou usar aqui, que tu vai adorar. Deixa eu só tirar esse aqui. Qual é a ferramenta? Tu vai ver. Uma ferramenta nova aí. Ah. Chegando o canal. Me diz uma coisa. O canal... O canal que fez uma churrasqueira boa, do... Do Zé Avarenga, né? Ele ensina como assentar o... O bloquinho, o tijolo? Por algum motivo dele, sai certo. Ele... Não, mas ele ensina lá, ó. Você bota o fio aqui, bate aqui, ele ensina. Eu não sei. Eu não assisti o vídeo. Tu não assistiu o vídeo? Eu não assisti o vídeo, Fernando. Eu não assisti. Mas ele ensina. Porque a gente... Eu vi que ele fez. Eu vi no Instagram. Porque a gente tá chateado porque ele consegue fazer algo incrível. Eu tô chateada. É porque eu tenho um canal no YouTube. Como todas as outras pessoas que tem. Não, filma aí direito, por favor. Tá me filmando com a câmera frontal. Tá nem me olhando. Ai. Microfone. No meio do vídeo, a produção vem me dizer pra botar o microfone. É tarde demais, gente. É tarde demais. Se nós sermos youtubers piauienses, um total de... Também, né? Chuchu. Já comeu chuchu? Pessoal, nunca peguei o chuchu e cozinhei, né? Será que é a nossa falta de talento? Será que é a falta de qualidade desse canal? Faz as empresas não patrocinarem a gente? E até agora, acho que só a sorte e luz, né? Do águia também. O águia foi permuta. É diferente. Permuta não paga as contas. Tá com tão pouco cimento, mambo. Se isso aí, tu vai reto e cê sai, tá entendendo? Liga o som, né? Senão a gente não vai poder monetizar. Minha vida é perfeita demais, mambo. Eu não posso. Eu não... Peraí. 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 Eu acho que eu tô fazendo barulho, tu já viu esses cachorros? Existe. Não posso nem dar uma fone. Aí tu fala bem na cara, segura ele assim com tua mão e fala pra ele. Quem pode cair o diabo a quatro aqui que tu vai poder falar à vontade. Porque a gente tá usando elas há dois anos. Elas são top mesmo. Nem mofo elas pegam. É verdade. Pobre planta. Cimento estrutural, FCK 40, pra fazer uma churrasqueira de quatro fiadas de tijolo, um, duas, três, quatro, cinco fiadas. Você me mostrou como deveria ter sido feito. Então, no caso, eu deveria agradecer as pessoas que estão dizendo pra eu me alimentar melhor e plantar abóboras no meu jardim. É, tu disse pra elas, obrigada. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Por me mostrar a minha família. Eu me mostrei as minhas falhas. Eu vejo elas agora. Eu vejo. A Nina, o Lucone, a Elza. Todos vocês são a razão de eu viver. De eu estar aqui e não ter desistido. Você desce, desce, desce. Eu vou deixar tu fazer, irmão. Eu não posso estar fazendo isso. Eu estou com a garganta. Pois não, sai daí, sai daí, sai daí. De felicidade. Deixa a faca aí. Vai chegar as marcas, vão dizer, quero pagar papai, sei. E vocês vão dizer, não, não vendemos nossos inscritos. Não estão à venda. Comprar Bitcoin, boa. Na época certa, né, também? Qualquer lugar, 10 anos atrás, o Bitcoin estava ótimo. Por que comparar nós com outros YouTubers? E daí que tem YouTubers menores, com menos inscritos, com menos visualizações, ganhando mais dinheiro com mais recebidos. A vida é injusta mesmo, entendeu? A gente tem que aceitar isso, né? Em lugar de ficar chorando. Ou não? Eu não sei. Às vezes eu choro, às vezes eu aceito. Eu vou ter que aceitar, gente. Porque eu não vou ficar chorando. Já que eu chorei metade do vídeo aqui, eu cansei. Chorei, chorei. Agora não choro, mano. O que é que me trouxe chorar a minha planta, ó? Ficou tão triste que se suicidou. Ela realmente, a vida não faz sentir, ela se matou. E, ó, faz o quê? Não, não vou chorar mais, não. Vou fazer minha churrasqueira aqui. Quem gostar, gostou. Não sei, não. Tem alguma coisa errada com o cimento, né? O quê? Aqui, ó. Os sentimentos, eles não serão... O ponto celular é que ele não para de filmar. Eles não serão condensados em 20 minutos pra atender aí a população do YouTube, que eu nem quero que esteja aqui. São os haters. Tá entendendo? Ó, ele tá cheirando a cookie, gente. Sou kawaii. Sou Disney. Para, Fernando! Eu tenho um namorado, cara. Nós somos espécies diferentes. Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo São tantas emoções Sorrindo Se chorei ou se sorrir O importante é que emoções eu vivi Não passarão, né? Será, Adidas, que um dia a gente vai conseguir ser youtuber só com o dinheirinho dos membros? Porque a gente já tá ganhando quase 500 reais só dos membros, viu? Eu acho que se a gente fizer um conteúdo bom para os membros Sim Eu devia estar sempre pensando nos membros No momento eu tô pensando mais nos membros mesmo porque é os membros que têm feito toda a diferença desse canal Então eu ia fazer um bastidor bacana O bastidor vai ser um grande reflexões O bastidor será um grande reflexões um dia Que é bom que só os VIPs Mas a galera vai reclamar que não tem dinheiro para pagar, amor Como é que eu posso obrigar realmente a galera a ter dinheiro, entendeu? Se a gente não tem dinheiro Mas a gente tem uns 5 reais para dar em outro canal Mas a gente não dá mesmo, não A gente não acha que nenhum é digno do nosso dinheiro A não ser o nosso Mas se eu tivesse 5 reais que eu tenho Eu com certeza seria membro do meu canal Que eu sou Ó, eu boto no meio Não, eu não Mais ou menos, né? Meio que tá falando aí por mim e tal E não sei como é que isso funciona Exatamente Eu vou embora Aquele ódio de mais cedo É verdade esse negócio A gente não pode ficar destilando ódio na internet Não, deixa eu filmar churrasqueiro, né? Um lindos dia aí para Existir Ai, os mosquitos me picando aqui É isso, mais um lindo dia para existir E é isso Às vezes leva mesmo um aprendizado Que é o refazimento Mas esse aprendizado aí só tá aqui para nos ensinar Para ser mais humilde sempre A gente não tá sendo A gente não é Deus, entendeu? Para saber tudo Eu acreditando em Deus, né? Aqui e agora Aprenda com nossos erros Também o traço, né, amor? A gente aprendeu muito nessa churrasqueira Traço ideal é um para três Não faz sentido economizar cimento a sua hora O cimento realmente tem um traço de validade Queira você aceitar ou não O destino vai aceitar para você O tempo vai lhe fazer aceitar Ah, não Meu Deus Tira um pedaço aqui Da água do mapa Ah, não Meu Deus Tira um pedaço aqui Da água do mapa Agora vai ficar também Não sei quem é que ele mostra, né? Só aparece o glamour Esse pedreiro aqui Sabe trabalhar o pedreiro? Acho que tudo é sujo Ah, deixa eu sincronizar Será que eu esqueço? Não é isso que foi Ah, isso é uma varrida Tchau e benção Porque não é o Twitter Não, mentira Eu gosto de fazer isso Eu não sei, diz Eu tô tendo uma crise existencial aqui Eu tô vendo? Teus emoções Sorrindo Fernando, tu vai me deixar triste de novo, amor Tá notando se valeu a pena meus 25 anos Eu teria feito alguma coisa diferente Não Eu teria E a primeira vez que eu falo Eu falo essa palavra certa Porque eu chamava isso aí de Não, eu errei de novo É talhadeira Não é talhadeira É formão Talhadeira é pra construção civil Formão é palmadeira Então esse é o formão Nunca ouvi falar disso Tanta coisa que a gente não sabe, né, mu? Na vida Isso que me revolta Colocou uma linha Pra tu ver o nível do tijolo Quando eu fui fazer o piso Eu coloquei uma linha de nylon É, tu não colocou Tá, se eu colocar Então tu para de ficar com raio de mim Eu não sei Isso Eu sigo o tijolo de baixo Não tenho que mexer não Custa muito tempo Fazer os vídeos Eles trabalham de domingo a domingo Pra conseguir manter o canal E ter empregos por fora Pra conseguir se manter em si Porque o canal Ele meio que se alimenta Gente, em dois anos e meio de canal Só realmente Nenhuma empresa grande Realmente se dignou Ah, vim aqui não A Leroy Merlin A Leroy Merlin patrocina todos os canais Menos o nosso